Tudo bom com vocês? Quero mandar um abraço para cada um de vocês que acompanham o canal do ÓbioTV Um abraço bem apertado, que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês Pessoal, estava passando aqui em frente a Fortes Engenharia Olha só que coisa mais linda que eu achei aqui Muito bonito Mostrar aqui pessoal Olha essa florzinha para vocês verem Muito bonito Um lugarzinho bem cuidado Muito bonito mesmo Aí como eu estava falando, estava passando aqui, achei muito interessante Resolvi fazer um videozinho para mostrar para vocês Olha que benção É muito bom quando a gente chega em certos lugares Principalmente considerados cidades grandes Que a gente encontra esses lugares maravilhosos assim Muito bonito mesmo Mostrar devagarzinho aqui para vocês verem Está show, muito lindo Uma pena que como sempre É carro para lá, carro para cá Canal da terra pessoal, foi pousar ali e me viu Nem pousou não Vardou para lá Mas aí como eu estava falando É muito legal Quando a gente passa em certos lugares Assim, inconsiderados cidades grandes Que a gente encontra Esses pedaços assim Bem cuidado Muito bonito mesmo E mais aqui Olha essa outra florzinha para vocês verem Mostrar bem que pequeno Ela é pequenininha Muito bonito Isso aqui é um tipo de palmeira Eu acho Eu vou dar uma pesquisada uma hora E vou dar esse encontro Ou alguém de vocês que souber aí O nome Deixa nos comentários aí para nós Tá bom pessoal? Mas está muito bonito isso aqui Olha só para vocês verem São Vídeos pequenos De lugares pequenos Mas Muito bonitos E feito com carinho Para vocês Aqui é o finalzinho Comecei de lá para cá Muito bonito É como eu estava falando Aonde eu passar E ver Esses lugares assim Nem que saiba Um vídeo pequeno Mas eu vou fazer Para mostrar para vocês Olha só Olha que denso Mostrando mais uma vez aqui É uma pena Que a parte de cá Tem pouca claridade Mas Está dando para ver Até bem E é como eu falei Onde eu passar Que vê esses lugares assim Pode ter certeza Que o vídeo Grande Ou pequeno É certo Vou fazer para vocês Tá bom pessoal? Muito bonito mesmo Aqui Mostrar aqui para lá Mais uma vez No vídeo de hoje Como vocês viram Estou mostrando Esse pequeno jardim Aqui do Fortes Engenharia E é isso aí Encerrando mais Esse vídeo Na graça de Deus Espero que vocês Tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem aquele joinha Ativem o sininho Compartilhem Nas redes sociais Até o próximo vídeo E que Deus abençoe A todos A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless 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 Burning the bridge That keeps us I'm here and I'm feeling Fearless Exaggerated That's what you assume The story's over Now I must conclude I am conflicted Watching where I step still Hanging in the balance Not the life I want to live I want to take it all Standing tall Fear I weighed the person you are